A Construtora União chega em Costa Rica para ajudar famílias a realizar o sonho da casa própria. Com uma estrutura completa, nós vamos da assessoria da escolha do lote até a entrega da chave. Detalhe, você pode escolher todos, mas todos os detalhes da sua casa aqui na nossa empresa, que conta com todas as assessorias para ter os melhores acabamentos. Conheça um pouco da Construtora União. Eu só quero te agradecer pela oportunidade, quero também te entregar a chave da sua casa, parabéns. Que vocês vivam momentos especiais e que essa seja apenas uma das grandes conquistas que Deus tem para fazer aí na sua vida ainda. Parabéns. Eu agradeço você, Alexandre. Agradeço a Construtora União pelo empenho. Agradeço ao Darley novamente, porque sem vocês nada disso aqui teria acontecido. Então, você que tem vontade, você que anseia, você que batalha, você que luta, procura aí o Alexandre, procura o pessoal da Construtora União. Tem aí o Darley que vai dar uma assistência, um carinho todo especial aí para a casa de vocês, como eles deram na minha. Então, muito obrigado, Alexandre, por tudo aí que vocês fizeram por mim. Eu que te agradeço. Parabéns, cara. Que Deus te abençoe em 2024. Obrigado mesmo. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Viu só que bacana? Nós estamos preparados com uma equipe completa para te dar toda a assessoria na hora de você conseguir sua casa própria. Traga a sua documentação e venha ser a próxima família feliz. É simples. RG, CPE, Certidão do Estado Civil, comprovante de endereço, carteira de trabalho e o lerite. Aprovação do crédito atracional em menos de 48 horas. Construtora União, você sonha. Nós realizamos. Aprovação do crédito atracional em menos de 48 horas. Aprovação do crédito atracional em menos de 48 horas.